Que o nosso amor cresça Embaicar tanta vez mais Que conhecimento Vindurar a percepção Se eu não viva mais pra mim Que eu viva só por Ti, Senhor Que eu seja a luz do mundo E que eu aprenda a alcançar em Ti Tudo com que eu me preocupo Eu não vou desistir Eu não posso desistir Porque sei que fez o melhor pra mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Porque sei que fez o melhor pra mim Eu não vou desistir 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 Porque sei que fez o melhor pra mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir E por isso estou aqui Eu não vou desistir Eu não vou desistir Jesus, vem pra te encontrar Jesus, vem pra te encontrar Eu não vou desistir 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 Sua voz, minha voz, tenho a sua paz.